O helicóptero está chegando, você percebe o helicóptero se aproximando e passando entre os dois viadutos e vai atingir, a gente não consegue, veja aí, agora esse é o momento, esse círculo branco mostra exatamente o momento, essas imagens foram cedidas pela Polícia Civil, ele vai passar entre as duas pontes, ou seja, estava tudo dando certo, mas o caminhão de carga que tinha acabado de passar ali pelo pedágio, naquela posição em que você não precisa parar para apagar, ele vinha ali a uma velocidade de mais ou menos uns 40, 50 km por hora e foi pego de susto realmente, porque o helicóptero desce, veja que o helicóptero vem realmente numa situação, numa condição de pouso, mas um pouco mais veloz e sem muita situação, sem muito ponto de apoio onde ele pudesse parar e pensar onde pousar, ele vem, passa entre as duas pontes e aí dá uma embicada realmente, perde a sustentação.